O Senhor é a salvação e o xerida O meu escudo e o Senhor é o xerida O meu lugar, o seu libertador O Senhor é o meu roxeto O meu roxeto, o meu lar, o Senhor é o meu lugar Eu te amarei, eu te amarei, eu te amarei Eu acho mesmo, eu te amarei, eu acho mesmo O Senhor é o meu roxeto, o meu lugar, o meu lugar O meu Deus é o meu lugar, o meu libertador A minha fortaleza, a minha roxa, a minha roxa O meu Deus é o meu escudo, a força do meu lugar O meu lugar, o meu lugar, o meu amor Eu te amarei, eu te amarei, eu te amarei A minha fortaleza Eu te amarei Eu te amo, eu te amarei, força mesmo O Senhor quer te guiar Te louco, te clarei Livre dos meus inimigos, Deus O meu lugar, o meu lugar Meu Deus é o meu lugar Ele quer te guiar A minha rocha, a minha rocha O que você tem que dizer Eu vou falar, é Olá, meu Deus Olá, meu Deus Olá, meu Deus Olá, meu Deus Olá, meu Deus